Olá gente, para você que está aí acompanhando nossas aulas, seja muito bem-vindo, muito bem-vindas, nossos queridos alunos da EJA que estão sempre aí conosco, muito obrigada, a gente está fazendo esse momento de aprendizagem com muito carinho para vocês, esperamos que de fato esteja fazendo sentido e que vocês estejam discutindo com a gente, dialogando mesmo, vocês aí e a gente daqui, mas que a gente esteja conseguindo transmitir informação para vocês e promover momentos de reflexão e de aprendizagem, tá bom? Vamos lá que essa aula é direcionada para os alunos da EJA 1, 2 e 3, produzido, esse material produzido pelas professoras Nádia e Clésia e com muito carinho que a gente vai falar hoje sobre um assunto sério, um assunto que a gente não pode descuidar porque desrespeita a nossa nossa vida, nossa saúde, vamos falar sobre vacina, né? Como aconteceu a evolução dessas vacinas, como chegamos a esse momento de valorizar tanto, porque que a gente valoriza tanto a vacinação, né? E como, qual o impacto dela para a nossa vida? Então, nossa aula de hoje é conversar um pouco sobre isso, sobre a sua importância, a importância de manter o nosso calendário de vacina atualizado, nosso cartão de vacina atualizado, mas antes disso, a gente vai, vou mostrar para vocês, né? Um vídeo de uma campanha que mostra os caminhos da vacina, né? Como é que a vacina chega até as nossas casas. O que é que a gente vai, 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 vai Se inscreva no canal 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 Vacinar é preciso E a gente precisa valorizar os profissionais Que pesquisam, cientistas Que chegam ao resultado Dessas vacinas e que já salvaram Milhares de vidas As vacinas, o que elas são? Elas são na verdade substâncias Produzidas em laboratórios E ela tem como principal função Treinar o nosso sistema imunológico Contra diferentes tipos De infecções, então é como um treino Onde o nosso corpo ele vai Aprender a se defender Dessa forma o nosso corpo ele vai Produzir anticorpos antes de Entrar em contato com realmente o Microorganismo, as bactérias Originárias, então e assim Vai deixar o nosso corpo Possível de combater Mais rápido as possíveis infecções Por quê? Olha só o que acontece O nosso corpo ele precisa Produzir anticorpos para se defender O nosso corpo ele vai Criar ferramentas Através dessa vacinação É vacinando Que o nosso corpo Se protege Quando a gente toma Aquela vacina na verdade O nosso corpo ele vai Aprender a se defender Antes da gente ter de fato Aquela doença Aquela infecção Antes da gente ter aquela infecção O nosso corpo ele vai Aprender Ele vai se proteger E é dessa forma Que quando a gente For acometido Daquela doença Realmente O nosso corpo ele vai Conseguir fazer com que Fazer com que Ela tenha com sintomas Mais leves E a gente não sofra tanto Ou até não perca a vida Por conta disso Então eu vou mostrar Para vocês um vídeo E nesse vídeo Vocês vão perceber Como é Que acontece Qual é a resposta Do nosso corpo Contra Esses invasores Vou compartilhar aqui Com vocês esse vídeo Tá bom? O agente patogênico Como um vírus Ou uma bactéria Quando um agente patogênico Como um vírus Ou uma bactéria Entra no corpo Se multiplica E ataca as células Provocando uma infecção Esse micróbio É reconhecido Como um corpo estranho E o corpo usa Duas estratégias De defesa Com seus principais Soldados Os glóbulos Brancos Na linha de frente Está a resposta impuninada Com a participação Dos macrófagos Essas células assassinas Comem e destroem O intruso Qualquer que seja O agente infeccioso É capturado Por fagocitose E destruído Essa reação local rápida Pode parar Ou diminuir A infecção Mas nem sempre É suficiente Outros soldados Entram em cena Os linfócitos Identificam o agressor Graças a uma molécula Característica Cada linfócito Ataca um tipo de vírus Ou bactéria Específico Quando identifica Seu alvo Ele se multiplica Os linfócitos B Produzem anticorpos Em grande quantidade Que circulam No organismo E neutralizam o agressor Para permitir Sua eliminação Os linfócitos T Destroem diretamente As células infectadas O grande problema É que após O primeiro contato Com o vírus A reação imunológica É lenta Podendo durar Vários dias O suficiente Para provocar a doença Felizmente Nosso organismo Conserva a memória De seus inimigos Após uma infecção Os anticorpos E linfócitos De memória São mantidos E podem agir Logo que o vírus Retorne A reação imunológica Será muito mais rápida E o organismo Vai eliminar o agressor Antes de provocar a doença Essa memória imunológica É utilizada Na vacinação Usando um micróbio inativo Ou um fragmento dele Simula uma infecção E provoca a fabricação De anticorpos Sem causar a doença O organismo Usa sua memória E fica preparado Para um ataque futuro Mas essas células De memória Diminuem com o tempo E muitas vezes É necessário Um reforço Na vacinação Então gente É dessa forma Que o nosso corpo Se prepara Para aquela determinada doença Desse jeito Que o nosso corpo Se protege Então por isso Que a vacina É tão importante Porque é através dela Que a gente vai conseguir Se proteger Quando de verdade Quando o nosso corpo Entrar de fato Em contato Com certas doenças Então é assim Que as vacinas São fabricadas Então a vacina Além de preparar O corpo da gente Para responder A uma infecção A vacina também Ela diminui A intensidade dos sintomas E protege Todas as pessoas próximas Pois diminui também O risco de transmissão Dessa doença Então olha só O nosso corpo Vai se proteger Vai produzir Umas memórias Daquela doença E quando a gente Se a gente tiver Se de repente Nosso corpo Entrar em contato Com determinados vírus Ou bactérias Nosso corpo Vai conseguir Se proteger Porque ele já havia Entrado em contato E produzido Os anticorpos Então é desse jeito Que as vacinas Se tornam seguras E eficazes Para a nossa vida As vacinas Elas são extremamente seguras Sendo desenvolvidas Em laboratórios Certificados Que fazem estudos Regulares Para testar A segurança E a qualidade Do produto E assim Controlar Possíveis reações Adversas Após a vacinação A vacina acontece Na nossa vida Desde quando a gente Nasce O bebê Ele já sai Quando as pessoas Têm seus filhos Quando as mulheres Têm seus filhos A criança Ela já sai Do hospital Com a vacinação Ou deveria ser assim Na maior parte Da nossa Realidade Isso acontece Então a criança Ela já sai Com algumas vacinas Ou logo depois Que vai para casa Alguns poucos dias depois Ela vai ser A família Precisa se dirigir Aos locais De vacinação Para fazer algumas A criança Tomar certas vacinas Então as vacinas Elas devem ser aplicadas Ao longo Da nossa vida Mas desde o nascimento Que deve acontecer Ainda na maternidade Ou alguns dias depois Para garantir Que o bebê Esteja bem protegido Nos seus primeiros Dias de vida E deve ser mantido Ao longo da infância Para que não ocorra O risco De contaminar De contrair Doenças Como a hepatite B Que são as principais Vacinas Que são dadas Contra a hepatite B A tuberculose A poliomelite O sarampo A pneumonia Cachumba Catapora Então desde a mais tenra idade A criança Ela já está sendo protegida Dessas doenças Antigamente Quando não tinha Tantas vacinas O grande número De mortalidade infantil Era muito maior Do que o que nós temos hoje Em relação a essas doenças Então hoje a gente tem Uma segurança maior Nessa faixa etária Onde os bebês Eles estão Ainda sem Total proteção Do corpo Para se proteger E para garantir Que ele tem uma doença Dessa e ele não morra Porque ele já tomou As vacinas Então é extremamente Necessário Que o calendário De vacinação Das crianças Sejam atualizados Aí eu tenho Gente Para vocês verem Alguns Algumas vacinas Que são dadas Disponibilizadas Desde o recém-nascido São o calendário básico Do recém-nascido Aos 10 anos de idade Então ao nascer A criança já vai tomar A BCG Que é uma dose única Prevenindo contra a tuberculose Que já matou muita gente A hepatite B É uma dose também A primeira dose Que é uma vacina Que protege Contra a hepatite B Tem a pentavalente Que é uma tripse Ela protege Contra a difteria O tétano Qualquer luxo Infecções Causadas por outras Outros tipos de doenças E a hepatite tipo B Tipo Hepatite tipo B E hepatite B Poliomelite Aos dois meses Ela já vai tomar outras Rotavírus Pneumocócica Pentavalente Poliomelite Com três meses Ela vai tomar Meningocócica C Pentavalente Aí sim As doses vão se repetindo Primeira, segunda, terceira Reforço Quatro meses Ela vai tomar A segunda dose Da poliomelite Rotavírus A segunda dose Pneumocócica Também a segunda dose Com cinco meses Ela vai tomar de novo Outra segunda dose Da meningocócica Com seis Ela vai tomar A terceira Da pentavalente Vai tomar primeira Da poliomelite oral Pneumocócica Já a terceira dose Com nove meses Ela vai tomar Contra febre amarela Que é uma dose inicial Com doze meses Ela vai tomar Tripsiviral Primeira dose Que protege contra Sarampo Arrupeula Coqueluche Também com doze meses Ela vai tomar A meningocócica Que já é o reforço Que aí vai estar Protegendo essa criança Contra meningite Pneumonia Otite Média aguda Sinusite Bacteremia E sepsi Então olha só gente Como é importante A vacinação Tem gente que fica morrendo De pena do bebê Claro Dá pena mesmo Um bebezinho Chorando E tal Mas O mais importante É saber que a gente Está protegendo essa criança A gente está cuidando Dessa criança Para que ela não venha A sofrer posteriormente Com outros tipos de doença Então ela chorar Um momentinho Ela ter um pouquinho De febre Ela ficar com o local doendo É muito menos doloroso Do que de fato Ela pegar uma doença Como essa E esse cartão Ele precisa ser Sempre atualizado A criança Ela vai tomar a vacina Com Até os 10 anos Até a adolescência Depois esse cartão Vai ser Na fase adulta O cartão também Precisa ser atualizado Nós temos vacinas Vacinas para adultos Vacinas para idosos também Então aí tem outras vacinas também A criança com 15 meses Vai tomar Tripsibacteriana O reforço Que vai prevenir Contra a tétano Coqueluche Difeteria Temos a poliomielite também Meningococci O reforço também É importante Estar tomando Sarampo Que é a segunda dose Com 15 meses Sarampo Rubéola Coqueluche Difeteria Aí com 4 anos Ela vai tomar outra Vai ser o segundo reforço Da tripsibacteriana Com 10 anos Ela vai tomar Contra a febre amarela Que é uma dose A cada 10 anos E aí nós temos Outras campanhas Menores de 5 anos Tem a vacina oral Contra a poliomielite De 6 meses A menores de 2 anos Tem a vacina Também contra a gripe Da influenza Então gente O calendário de vacina Do Ministério da Saúde Ele é atualizado Todo ano Considerando as diferentes Públicos e faixas etárias As mais diversas vacinas São distribuídas Gratuitamente Por meio do SUS Nas unidades básicas De saúde E aí existem alguns sites Que você pode consultar A vacinação Para ver como é que está O seu calendário de vacinação Como é que ele está Sendo atualizado As unidades de saúde Postinhos, UPA Os hospitais São os portais Para informações Sobre as vacinas Então se você tiver Com dúvida Em qual vacina Você deve dar Para o seu filho Ou se você Perdeu o seu cartão Você precisa ir Procurar uma unidade básica Para ter informações De como você se proteger De como Quais as vacinas Estão faltando Hoje nós sabemos Que O governo Utiliza também Esses cartões De vacina Para garantir Que a criança Para Para as mães Receberem alguns benefícios É preciso estar Com a carteira Atualizada O cartão de vacina Atualizado Para realmente Garantir Que a população Vacine as crianças Nós sabemos A importância Mais do que nunca A gente sabe O quanto é importante A gente está se vacinando Aqui existe Esse site Gente Para você estar Consultando os serviços Online No cartão virtual Eu vou só mostrar Para vocês Rapidinho aqui Deixa eu sair Daqui Eu vou compartilhar Só para vocês Verem Como vocês Podem Consultar Aqui Nesse site Que eu botei Vocês podem Estar consultando Aqui Colocar o número Do cartão Do SUS A data de nascimento Para verificar A situação Do cartão De vocês Tá certo Deixa eu voltar Lá para o slide Para a gente Compartilhar Continuar Nossa conversa Sobre Vacinação E sua importância Certo E aqui Eu quero mostrar Rapidamente Para vocês Algumas doenças Que a vacina Previne Como é importante A gente está tomando Essa vacinação Para prevenir Então aqui Eu tenho As vacinas Que os adultos Devem tomar Aqui nós temos A vacina Contra o sarampo E contra a cachumba Lembrando que o sarampo É uma doença viral Altamente contagiosa E já foi Uma das maiores Causas de mortalidade Infantil De adultos Também Jovens Pessoas com Imunidade Comprometida São os grandes Grupos Os grupos Mais suscetíveis A terem Essa doença Então O sarampo Ele deve ser Evitado De uma forma Simples Que é a vacinação A gente se protegendo Usando a vacina A gente Estamos realmente Protegendo o nosso corpo Protegendo a nossa vida É um ato simples Uma vacina só Uma vacina Que pode nos proteger A cachumba Também É uma outra Doença Gravíssima Que ataca Acomete As glândulas Parótidas Que são As maiores Das três Glândulas salivárias Os principais sintomas São a febre Dor na face Aumento do volume Das glândulas salivárias Ela também pode provocar Dor no corpo Na cabeça E as complicações Mais graves São raras Mas podem ocorrer Entre elas A inflamação Nos testículos Inflamação Nos ovários Em mulheres Acima de 15 anos Inflamação Do pâncreas Inflamação Que envolve o cérebro E também Meniges Então são Alguns dos sintomas E o que acontece Com o nosso corpo Quando a gente É acometido Essa doença A rubéola Também pode ser Prevenida Com a vacina Que é a infecção Viral Contagiosa Que geralmente Causa sintomas Leves Como dor Nas articulações Mas pode causar Também graves Deficiências Congênitas Se a mãe For infectada Com a rubéola Durante a gravidez Os sintomas Típicos Incluem Linfonódulos Inchados Manchas De cor rosa No céu da boca E o diagnóstico Ele é estabelecido Em função dos sintomas O médico Ele é responsável Por analisar Cada paciente E ver Como fazer O melhor diagnóstico Então a vacina A vacina rotineira Ela pode impedir Ela pode prevenir A rubéola Gente O tratamento Da rubéola Tem por objetivo O alívio Dos sintomas Mas que realmente O que salva Nossas vidas É a vacinação A vacina também Pode nos prevenir Pode nos ajudar Contra a febre amarela Ela é transmitida Por uma espécie De mosquito Comum em áreas Da África E também Da América do Sul A vacinação Ela é recomendada Antes de viagens Para determinados Locais Dessas áreas Os casos leves Causam febre Dois de cabeça Náuseas Vômitos E os casos Mais graves Podem causar Doenças cardíacas Cardíacas Desculpem Hepáticas E renais fatais Não existe um tratamento Específico Para a doença Então É importante Como não existe Esse tratamento Específico Os esforços Se concentram Realmente No controle Dos sintomas E na Na limitação Dos complicações Porém A gente precisa Tomar as vacinas A difteria É outra Outro problema Causado Pela falta Da vacina Então É vacinar Extremamente necessário Para Preservar Nossa vida Outras doenças Que são Prevenidas Através Da vacina É apatite B E o tétano Né E para se proteger De todas Essas doenças São quatro tipos De vacinas Que são disponibilizadas Pelos SUS Então Os idosos Também Eles se enquadram Em um grupo De risco Para determinadas Doenças Que podem causar Complicações graves Da saúde Então gente Além das vacinas Que são comuns Para os adultos É importante Que as pessoas Acima de 60 Também comecem A tomar as vacinas Da gripe E pneumonia Pneumocopo Que protege doenças Como pneumonia E meningite A gente vê muito Em hospitais Uma grande De quantidade De idosos Que são acometidos Pela pneumonia Gripes fortes Né E chegam até A falecer por isso Então é importante Tomar gripe Se proteger Para a gente realmente Cuidar da nossa vida Da nossa saúde Tá Aqui né Tem a caderneta De vacinação Que é importante A gente ter Mas se você perdeu É importante a gente Ficar atento a isso Se você perdeu De repente A sua vacina Faça o reforço Vá no posto de saúde Vá na UPA Procure informação Das enfermeiras Dos médicos De como você deve Proceder Repetindo essas doses Que não causa problema Com a repetição Mas o ideal É fazer esse controle Existe um exame Exame de sangue Que ele é possível Afirmar Se você está imunizado Ou não Contra determinadas doenças Então vá Se informe Procure um médico Tá Informação Nunca é demais Gente Né Na verdade E com a pandemia Né Da atual covid Faz necessário Cada vez mais A gente entender Da importância A gente sabe que os óbitos Chegaram a números Alarmantes Então vamos se proteger Vamos se cuidar A gente tem aí Mais de 618.429 mortos A gente não quer isso A gente não quer Que a nossa família Nem que as pessoas Entrem nessas estatísticas E a gente tem percebido Que depois da vacina Os casos diminuíram Mas é preciso A gente continuar se cuidando Né Vou mostrar um vídeo Pra vocês Pra gente finalizar Nossa aula Mostrando A importância Da vacinação Antigamente A mortalidade infantil Era imensa Era comum As mulheres Terem 5 filhos E perderem 2 Para o sarampo Ou hepatite E muitas mães Da minha geração Conviviam com a morte Iminente De seus filhos Pequenos A expectativa De vida Era bem baixa Perder um irmão Ou uma mãe Ainda jovem Para a varíola Ou febre amarela Era uma dor Que a maioria Das famílias Sentia Homens e mulheres Nascidos nessa época Nunca imaginaram Estar hoje Com bisnetos No colo Nem ter amigos Do tempo do ginasial Para visitar O desenvolvimento O desenvolvimento Das vacinas E a vacinação Em massa Mudaram esse cenário Para melhor A chegada De uma nova pandemia No entanto Fez muitas famílias Reviverem a dor De perder entes queridos Para um vírus E foi aprendendo Com erros E acertos Do passado Que algumas vacinas Contra a covid-19 Foram desenvolvidas E aprovadas E países Já estão vacinando A população Porém ainda Tem muita gente Insegura Nas redes sociais Vejo mensagens E vídeos De pessoas Com medo Por achar que a vacina Foi feita às pressas Em tempo curto Mas pesquisadores Já estão trabalhando Em vacinas Desse tipo Há pelo menos Quinze anos No início Dos anos 2000 Teve mais De um surto De doenças Provocadas Por outros tipos De coronavírus Na Ásia E no Oriente Médio E desde então Laboratórios Estão se debruçando Sobre essas pesquisas Por isso A vacina Para o novo Coronavírus Está partindo De mais De uma década De conhecimento Acumulado Dos coronavírus Anteriores E como A covid-19 É uma pandemia Global Muitos países Se uniram Ao projeto Nunca antes Uma vacina Para uma única Doença Foi desenvolvida Por tantos Profissionais E laboratórios Diferentes Ao mesmo tempo Ligados a uma Rede global De troca de informações Com tanto dinheiro Investido Por tudo isso O processo Acelerou muito Para ter uma ideia A vacina da cachumba Foi criada E desenvolvida Por um médico Maurice Hillerman Com recursos De um único Laboratório 50 anos Atrás E mesmo assim Levou apenas Quatro anos Para ficar pronta Outra questão Que deixa As pessoas Temerosas É a segurança Das vacinas Contra a covid-19 Muita gente Pensa que elas Podem causar Algum tipo De efeito colateral Ou dando O dano à saúde Quais efeitos Efeitos colaterais Ela pode provocar Apenas depois De garantida A segurança Começa a fase 3 Onde a eficácia É testada Em milhares De voluntários Tanto para Coronavac Quanto para A da Oxford Foram relatados Efeitos colaterais Leves Como por exemplo Dor no local Da aplicação Dor no corpo Fadiga E febre Além do mais Qualquer efeito Adverso Relatado Em todos Os testes Ainda são Muito mais Seguros Do que o risco De contrair A covid-19 Que no Brasil Tem uma taxa De letalidade De 2,4% Causa sintomas Graves E com alguma Frequência Até sequelas Que podem durar Muito tempo Por isso Se vacinar É de longe Mais seguro Do que não Se vacinar Comentários E discussões Na imprensa E nas redes Sociais Também mostram Que as pessoas Estão em dúvida Sobre a eficácia Das vacinas E comparando Uma vacina Com a outra A questão é que Assim como é A primeira vez Na história Que uma vacina Mobiliza tantos Laboratórios Diferentes Para o seu Desenvolvimento É a primeira vez Também Que tantas Vacinas Diferentes São formuladas Para uma Mesma doença E nesse Vai e vem De informações Parece que Vacinas Com eficácias Diferentes Podem ser Piores Ou melhores Só que No contexto Científico Essa comparação É difícil De ser feita Já que O método Que cada Laboratório Adora Nos estudos Clínicos É diferente A Sinovac O Instituto Butantan Por exemplo Usaram um critério Bem sensível Em seus voluntários Se a pessoa Tivesse um único Sintoma Mesmo que leve Como fadiga Ou coriza Já fazia o teste De PCR Aquele do cotonete No nariz Para saber Se ela estava Positiva Para a Covid-19 Mais voluntários Encaminhados Para o teste Em comparação Com protocolos De outras vacinas Puxaram Puxaram Seu número De eficácia Para baixo A questão É que Nunca antes A sociedade Discutiu Publicamente A eficácia De uma vacina Fora do círculo Dos especialistas E o que Muita gente Não sabe É que A maioria Das vacinas Que existem Hoje Tem eficácias Diferentes E nenhuma Garante uma proteção De 100% Contra a doença A da gripe Por exemplo Tem cerca De 50% De eficácia Parecida Com a da Coronavac E todo ano As pessoas Fazem fila Para se vacinar Pois sabem Da importância Dela Eu vejo Mais uma dúvida Na cabeça Das pessoas Inundando As redes Sociais Se eu Me vacinei Por que Os especialistas Insistem Que preciso Continuar Usando máscara E fazendo Distanciamento A resposta A essa questão Está na diferença Entre contrair Um vírus E desenvolver A doença Que esse vírus Provoca O corpo Pode ser infectado Por um vírus Sem no entanto Desenvolver A doença Relacionada A ele Os estudos Das vacinas Para o novo Coronavírus Procuravam Justamente Um produto Que controlasse Os sintomas Da covid-19 Elas não impedem O vírus De entrar nas células Ou de ser transmitido Ainda que você Se vacine O uso De máscaras E o distanciamento Continuam protegendo Principalmente Quem não se vacinou Muitas das vacinas Que tomamos Desde bebê Como sarampo Não protegem O corpo De ser infectado Pelo vírus Protegem Contra o desenvolvimento Da doença E isso já é Um imenso avanço Pois se cada um De nós Fizer a sua parte Tomando a vacina E seguindo As medidas sanitárias Tudo indica Que quanto mais gente Estiver imunizada Poderemos controlar O alastramento Da doença E retomar a vida As vacinas Aprovadas Contra a covid-19 São seguras E eficazes Têm menos Efeitos colaterais Do que um remédio Para dor de cabeça Que compramos Na farmácia E são uma das melhores Formas Que temos De barrar Essa pandemia Tomar a vacina É um ato De amor próprio E de cuidado Com o coletivo Eu não vejo A hora De poder me vacinar Por tudo isso Por tudo isso Que eu falei Para vocês E mostrei Através dos slides Dos vídeos Que é importante Que cada um De nós Façamos a nossa parte Procuramos Os postos As UPAs Para nos assinarmos Tá bom? Então Me despeço de vocês E até a próxima aula Tchau Tchau pessoal